Calcule o valor da soma de n parcelas, 1 mais 11, aí pela regra aqui mais 111 e assim vai, onde a enésima parcela tem n1 seguidos. Vamos lá. Veja que o 1 é a mesma coisa de 1 vezes 10⁰, pois 10⁰ é 1, 1 vezes 1, 1. O 11 é a mesma coisa de 1 unidade, ou seja, 1 vezes 10⁰, mais 1 dezena, ou seja, 1 vezes 10⁰. O 111 é a mesma coisa de 1 unidade, 1 dezena, 1 centena e assim vai. Então, veja aqui, quando tinha aqui 1, 1 foi até 10⁰. Quando aparecem 2 uns, vai até 10¹, quando aparecem 3 uns, vai até 10². Então, de maneira geral, a gente vai ter o seguinte, quando a gente tem n1, o primeiro 1 é uma unidade, então é 10⁰. elevado a zero, aí depois uma dezena, centena, aí como são n1, a gente vai fazendo essa soma aqui até 10⁰⁻¹, certo? Beleza? Só que isso aqui é a soma dos termos de 1 a PG. O primeiro termo é 10⁰, o último termo é 10⁰⁻¹, a razão de um termo para outro é 10, vai sempre multiplicando por 10. Então, a gente utiliza a fórmula da soma da PG, que é a índice 1 menos a índice 1Q⁰ sobre 1 menos a razão. Certo? Como a razão é 10, então você tem aqui 10¹⁰. Eu nunca decoro a fórmula da PG, toda vida eu raciocino assim, ah, está aqui, isso aqui é a soma que eu quero calcular, multiplico todo mundo por 10 e obtenho outra soma, subtraio as duas e chego nesse valor aqui, certo? Bom, a gente chega aqui, daí, só que aqui não está muito legal, a gente pode multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, esse 10⁰ a gente pode substituir por 1, a gente fica com isso aqui, ó. Então, esse valor é a mesma coisa de 10⁰⁻¹, tudo isso sobre 9, o que é bastante claro, né, cara? Porque é só raciocinar um pouco, por exemplo, aqui, ó, o 11, o 11 é 10², certo? Menos 1 sobre 9, porque 10² é quanto? 100, menos 1, 99, sobre 9, 11. Então, esse aqui, ó, ele veio da onde? De 999 dividido por 9. Só que 999 é o quê? É 1.000 menos 1, então, quando n é 3, a gente tem esse cara aqui, certo? Então, isso aqui, a gente utilizou aqui a fórmula da APG e tudo mais, mas dava para deduzir mais facilmente, né? Você poderia imaginar como esse cara aqui, cada parcela dessa daqui, né, é um nono de um número formado só por algarismos 9, né? Aí você ia ver como agrupar aquilo ali, né, um número formado só por algarismos 9, assim, seguidos, é uma potência de 10 menos 1, aí você poderia chegar aqui nesse mesmo resultado sem utilizar APG, mas para o próximo passo, eu acho que tem que utilizar mesmo. Vamos lá. Bom, o que a gente calculou aqui foi só um número desse, né, uma parcela dessa, né? De maneira geral, uma parcela dessa é desse formato aqui, tá bom? Então, vamos lá. Seja esse n a soma de n parcelas, né? Então, a última parcela aqui tem n1s, né? A primeira tem 1, a segunda tem 2, a última tem n1s. Temos o seguinte. Ora, cada parcela, a gente já viu como escrever, né? Cada parcela é uma potência de 10 menos 1 sobre 9. Põe para a primeira aqui, é 10 menos 1, 9 sobre 9, 1. A segunda aqui, 10 ao quadrado, 100, menos 1, 99, sobre 9, 11, e assim vai, certo? Até a última, que é essa daqui que a gente calculou aqui separada. Bom, então, isso aqui, ó, é uma soma de várias frações, todas elas com denominador 9, que a gente pode, né, juntar numa fração só com denominador 9. No numerador vão aparecer quantos menos 1s aqui, quantos? Bom, você tem aqui n parcelas, então vai aparecer n vezes menos 1, então vai ser menos n. E o que sobra é o quê? 10 elevado a 1 mais 10 elevado a 2 até mais 10 elevado a n, que é a soma de outra PG. Então, só usar a fórmula e concluir a questão. S e n vai ficar igual ao quê? Como eu estava falando, 10 elevado a 1 mais 10 elevado a 2 até mais 10 elevado a n, certo? E esses 1s aqui, como tem n1s, você tem aqui, no caso, menos n. Tudo isso sobre 9. Já está bonitinho aqui, mas a gente pode trabalhar mais, né? A gente pode utilizar a soma da PG para simplificar esse cara aqui. É o que a gente vai fazer. Bom, esse cara aqui, usando a fórmula da soma da PG, é isso aqui. O índice 1 menos esse último aqui vezes a razão, está aqui, a razão é 10. Tudo isso sobre 1 menos a razão. Então, está aqui essa soma, dá isso aqui. Esse cara está aqui, o 9 está aqui, pronto. Agora, esse aqui a gente ajeita de novo, multiplica por menos 1. Esse aqui vem para frente, esse aqui vai para trás. E aqui daria menos 9, só que fica 9, porque a gente está multiplicando por menos 1 em cima e embaixo, aqui nessa fração. E do jeito que está aqui, a gente pode separar em duas frações. Essa fração aqui tem denominador 9, mas como a gente está dividindo por 9 de novo, vai ficar 81. E esse cara aqui fica dividido por 9, porque ele só está dividido por 9 mesmo. Só que para juntar em uma fração só, do jeito que está aqui, a gente pode imaginar esse n sobre 9 como sendo o quê? 9 sobre 81, porque aí você tem o mesmo denominador, 81. 9 vezes 9, 81. Então, vai ficar como no final das contas, esse cara está aqui, aqui vai ficar menos 9 sobre 81, está aqui, menos 9 sobre 81, juntei em uma fração só, e menos 10, 81 avos está aqui. Bom, então, essa soma aqui em função de n é igual a esse resultado aqui. Então, é legal, às vezes, você substituir um pouco e fazer testes, né? É muito legal que você vê que no começo você tem o quê? 1 mais 11 é o quê? 12, 1, 2. Às vezes é 1 mais 11 mais 111, aí você vai ter o quê? 123, 1, 2, 3, certo? Aí, se você for fazendo assim, você tem esse padrão aí, mas você vê que ele não se mantém, porque se você fizer uma soma até com 10 algarismos 1, aí você não vai ter o 10 lá no final, né? Porque você pensa assim, se eu fizer com 10 algarismos 1, vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um 10 lá no final, mas não aparece um 10, aparece um 00, tá bom? Veja lá, faça testes aqui com essa fórmula, muito legal. Obrigado pela atenção de todos, obrigado por você ter assistido até aqui, qualquer dúvida, utilize a seção dos comentários. Se gostou, clique em gostei, compartilhe aí nas suas redes sociais, né? Eu tenho certeza que você conhece muita gente que gosta disso aqui. Então, tchau!